Eu sou teu, tu és meu Nada vai me afastar de ti Eu não tinha alegria na vida Vivia tão distante do teu grande amor Tudo que eu fazia me lembrava O quanto eu precisava de um salvador Então te encontrei, então me encontrei Por ti me apaixonei Não vou mais me afastar de ti Não vou mais me afastar de ti Eu sou teu, tu és meu Nada vai me afastar de ti Eu sou teu, tu és meu Nada vai me afastar de ti Hoje eu tenho vida e alegria Vivo só por causa do teu grande amor O que eu faço traz ao pensamento Como é bom poder te adorar, Senhor Eu quero te adorar Eu vou me entregar Meu coração é teu Não vou mais me afastar de ti Não vou mais me afastar de ti Eu sou teu, tu és meu Nada vai me afastar de ti Nada vai me afastar de ti Eu sou teu, tu és meu Nada vai me afastar de ti Eu sou teu, tu és meu Nada vai me afastar de ti Eu sou teu, eu sou teu